Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no nosso último dia da campanha. A campanha Primeiros Passos com Jesus. Vamos apresentar a Deus no dia de hoje. Querido Deus e Eterno Pai, Pai querido, apresento a Ti esse dia, o encerramento dessa campanha. Pai, que essa campanha possa, Pai querido, transformar vidas. Pai, eu tenho certeza por onde esse vídeo foi, e aonde esse vídeo estiver sendo assistido, vidas serão transformadas. Não por mim, mas pela Tua Palavra, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai querido, complete essa mensagem hoje com o Teu Espírito Santo. Pai, o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje é o último dia da nossa campanha. Décimo quinto dia. Hoje nós vamos meditar sobre Colossenses 4, 17. Termine o que você começou. Hoje é o nosso último dia. Muito bem, você terminou o que começou. Isso é um sinal real de caráter sério. E você pode estar perguntando, o que vem depois? Então hoje iremos revisar o que aprendemos para anejar os seus passos. Há um versículo no fim de Colossenses, que se encaixa muito bem com o dia de hoje. E digam isto. E Arquipo, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Interessante? Não conhecemos Arquipo e nem a tarefa que ele recebeu. Mas sabemos que isto era importante. Deus se importa imensamente com a pessoa e seu chamado na vida. É uma pessoa importante para o mundo. Então Paulo diz, procure cumprir bem a tarefa e terminar o que você começou. Nós devemos terminar aquilo que começamos. Que é seguir os passos de Jesus. Essa é a minha mensagem para você. Não te conheço, meu irmão. Muitos de você eu não conheço. Alguns eu conheço. Mas muitos eu não conheço pessoalmente. Mas sei que você é importante para Deus. Ele não desiste de você, meu irmão. Eu sei que a sua tarefa fará a diferença. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Então termina o serviço. Primeiro vamos rever. Nessa jornada começamos com duas palavras simples. Lá no primeiro vídeo. Siga-me. E essa tem sido a nossa história de começo ao fim. Seguir a Jesus. Ao longo do caminho. Vimos que Jesus cura doentes, acalma a tempestade, perdoa pecadores. Miseráveis, restaura as pessoas. Verdadeiramente os discípulos foram parte do serviço. Do serviço os discípulos foram. Você também é, meu irmão. Em Marcos, hoje, Jesus chamou o discípulo ao compromisso. Ele chama você também ao compromisso. Se alguém quer ser seu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. E seja pronto para morrer com o que vou morrer-me. Acompanhe-me. Jesus te diz. Larga a tua cruz e siga-me. Siga e larga todos os seus desejos. E os discípulos seguiram com o princípio. O jovem rico. Aprendemos a seguir que Jesus significa abandonar ídolos. Como o dinheiro, o orgulho. E aprendemos os maiores mandamentos de Deus. Ame a Deus. Ame o teu próximo. Acima de tudo, aprendemos simplesmente quanto Deus nos ama. Jesus deu sua própria vida para nos salvar. E lembre-se. Nós merecemos isso. Não pagamos o preço pelos nossos pecados. E não nos tornamos bons por nós mesmos. Jesus morreu para pagar o preço total. E ressuscitou para nos dar uma vida nova. Graça ao nosso trabalho. Viver uma vida digna do seu chamado. Isso nos traz a Colossenses. Como podemos viver assim? Duas palavras simples. Siga Jesus. Mas agora em vez de seguir pegadas. Você tem Cristo dentro de você. O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo te guia pela vida. Conforme você tira o seu velho. Eu para dar um novo. O Espírito te dá um novo conjunto. Hábitos. Lembre-se. Não se tenha que nos mais precioso dê. Ele não tem o que é mais precioso. E eles são um ótimo lugar para os próximos passos. Iniciar um hábito bíblico da leitura. Separa um tempo para você ler. Seja a Bíblia escrita. Seja a Bíblia que existe ela em aplicativo. Existem vários aplicativos da Bíblia. Enquanto você está no trânsito. Enquanto você está na filha. Enquanto você está esperando alguma coisa. Você pode estar meditando. Inicie um hábito, meu irmão, de comunhão. Conecte-se com Deus, com os cristãos. Somos chamados para amar. Exige o tempo junto. Comunhece com a comunhão com Cristo. Inicie o hábito do serviço. Isso é ministério. Procure oportunidade de ajudar os outros. De maneira simples. Uma ótima maneira de ajudar. Inicie o hábito, meu irmão, da oração. Lembre-se que a oração vai conectar você com Cristo. Vai conectar você. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus Cristo era o sumo sacerdote. E antigamente não. Quando no Velho Testamento você tinha que ir no sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no tempo dos tempos. Ali, para apresentar a oração. Para ver se Deus perdoava os nossos pecados. Agora não. Nós podemos falar diretamente com Ele. O hábito da confissão de fazer discípulos. Agora é o hábito de confessar diariamente. Inicie a sua oração pedindo pecados. Pedindo perdão pelos teus pecados. O hábito de fazer discípulos. A Felifenses 1,6 vai dizer. Pois eu estou certo de que Deus me começou esse bom trabalho na vida de vocês. Vai continuar até que ela esteja completa. Ou seja, o bom trabalho. Deus começou na tua vida. E vai começar até que ele seja completado. Isso não se resume. Apenas em finalizar o trabalho. Mas Deus finaliza o trabalho dEle em você, meu irmão. Em Mateus 28,20 vai dizer. E lembrem disso. Eu estou com você todos os dias. Até o fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo está contigo. A reflexão para nós é. Em que fase termina o que você começou significa na tua vida? Felipenses 1,6 diz que. Pois eu estou certo de que Deus que começou o bom trabalho na vida de vocês. Vai continuar até que ele seja completo. O que isso significa para você? O guia de hoje fornece sugestões para o pós-passo. O que você planeja fazer? O que você planeja fazer? Colossenses 4. Nós falamos. E digam arquipo. Atende para o ministério que você recebeu do Senhor. Cumpra-me a boa tarefa. A saudação do próprio punho. Paulo, lembre das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Felipenses 1,3 vai dizer. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Fazendo sempre com alegria súbricas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graça pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou certo que com o que começou a boa obra em você há de completar até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar, apresentar a Deus em Hebreus. Hebreus 12. Um vai dizer. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega. Nos corramos à perseverança, à correria que nos proposta. Olhando firmemente para o autor, consuma da fé. Jesus, ao qual em troca da alegria, me estava proposta suportar a cruz. Sem se importar com a vergonha, agora está sentada à direita de Deus Todo-Poderoso. Vamos cramar a Deus pelo encerramento, pelo dia de hoje. Querido Deus e Eterno Pai. Pai querido, nesse dia, eu cramo o Teu Santo Nome. Pai, que esses hábitos, Pai, que são 15 dias que o Senhor ensinou conosco. Pai, que era seguir a Ti. Pai querido, o hábito da comunhão, da oração. Que estejamos conosco, Pai. O hábito de amar o próximo como a Ti mesmo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Pai, coloque esses hábitos diários na nossa vida. O hábito da leitura da Bíblia, Pai. Desperta, ó Deus, o desejo nesse irmão. Em vez de estar perdendo tempo com redes sociais. Em vez de estar perdendo tempo com coisas vãs. Que Ele venha preencher esse tempo, esse vazio que Ele está passando. Com a Tua Palavra, com o Teu amor. Pai querido, que a vida desse irmão, a vida dessa irmã, possa ser transformada com a Tua Palavra. Com a Tua, Pai querido, comunhão. Pai, ensina esse irmão o desejo de oração. O desejo de buscar a Tua face, intimidade contigo. Pai, receba a oração de cada um. Esteja conosco a cada dia da nossa vida. É o que eu lhe quero, Pai querido. É o que eu lhe peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.